E o programa Fala Comunidade veio fazer essa visita a uma pessoa pública muito conhecida em Araguaína que passou recentemente por um problema sério de saúde. Realmente a notícia que saiu é que ele havia morrido, uma grande maldade que fizeram nas redes sociais. Mas agora com exclusividade o programa Fala Comunidade chega na casa do vereador Cheiroso, vamos estacionar e ver como é que está o estado de saúde do vereador e o que ele espera de melhoras realmente com relação a sua qualidade de vida. Vamos agora nesse momento acompanhar passo a passo dessa visita surpresa ao vereador Cheiroso que está ali dentro de casa no fundo desses portões. Vamos pegar o vereador de surpresa. Vamos agora tocar no interfone na casa do vereador Cheiroso. De surpresa ele não sabe que eu estou vindo para cá gravando. Ele sabe que eu vim para cá, mas eu falei que faria uma visita apenas. Vamos agora ver se... Quem atende? Vê se tem alguém. Vou tentar pôr o telefone, tentar falar com ele, ver se... Marquei, ver se ele está em casa ou saiu. Tentar falar com o vereador Cheiroso. Rapaz, já é você, rapaz. Vereador, eu estou aqui fora, vereador. Abre aí. Portão não, viu, para a hora, moço. Portão? Qual portão? Pequeno ou grande? Grandão. Grandão? Está fechado. Abriu, abriu. Chegar de surpresa, ver se encontra o vereador. Olha, de surpresa, agora sem avisar. Pegando o vereador aqui, o vereador Cheiroso. Vereador Cheiroso, meu amigo. Chegando de surpresa aqui. Não quero acelerar esse coração muito não, Cheiroso. Mas quis fazer a surpresa aqui para o Fala Comunidade. Já chegou também uma vizinha aqui. A telespectadora nossa. O vereador Cheiroso, o que tinha combinado com ele, que viria aqui, mas eu não falei que viria gravando. Vou sentar aqui um pouquinho, bater um papo com a gente, daqui a pouco nós ligamos a câmera novamente. Obrigado. Pois bem, agora estamos aqui. Depois que eu cheguei, já tinha dias que eu não via meu amigo Cheiroso e agora nós estamos com ele aqui do lado. Pegamos de surpresa, quis fazer assim para ficar o mais natural possível, porque isso não fica uma coisa que, combinado, o povo aí de casa percebe. Então, marquei o telefone que viria aqui e estou aqui agora do Cheiroso. Depois desse acontecimento na saúde dele, que gerou aí uma preocupação para a família, para todos nós, vamos conversar com ele e saber realmente agora o que realmente aconteceu. Cheiroso, você agora está até mais magro, né? Está mais novo, parece. Parece que o negócio foi te ajudar, rapaz. Graças a Deus eu recebi de vindo, assim, muitas orações, muito apoio da comunidade e tenho também me esforçado para que a gente possa recuperar o mais rápido possível. Estou fazendo fisioterapia e graças a Deus eu tenho recuperado. Cada dia que passa, a nossa saúde está cada vez melhor. Como foi, Cheiroso, que aconteceu todo o incidente? Foi um AVC? Foi um derrame? O povo de casa entendeu o que aconteceu contigo? Que horas? Faz uma retrospectiva aí de como foi esse momento preocupante. Na verdade, aconteceu um AVC, né? E aí, na hora que nós chegamos ali, eu estava indo para a Casa do Divino, nós tínhamos marcado os vereadores que nos encontramos lá. Aí nós chegamos ali de frente do campeiro, passando de frente do campeiro, eu não senti mais o braço. E aí, quando eu virei, que eu fui puxar a perna para mudar de marcha, eu também não sentia a perna. Aí só fiz encostar ali próximo à academia e uma senhora, eu pedi que ela ligasse para a minha esposa e para o SAMU, para que a gente pudesse ser socorrido, que na hora eu fiquei nervoso, não senti nada, não estava aguentando nem fazer a ligação. Mas, graças a Deus, ela ligou, minha esposa chegou imediatamente, logo em seguida chegou o SAMU, e nós fomos encaminhados para o Hospital Regional e fui receber os atendimentos. E a pressão foi controlada e passamos a fazer uma série de exames para a gente poder controlar a pressão e poder evitar que o sangramento do AVC continuasse. Na hora, eu fui, eu não fiquei sabendo, eu mesmo, eu, o Marcos, o Marcelo e o Gipão, nós fomos, eram umas 11, meia da noite, chegamos lá naquela parte que chega as ambulâncias, no pronto-socorro, e conversamos com você, percebemos que você estava controlado. Sua esposa, a Luciana, é médica lá também, o Edmundo, seu irmão, estava lá também. Depois daquele momento cheiroso, o que que aconteceu? Aí o médico começou a te medicar, ficou de repouso, precisou de fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim? Não, não. Depois dos exames que foram feitos, devido ao AVC ter sido bem pequeno, não houve a necessidade de fazer nenhuma cirurgia. E também o nosso organismo reagiu muito rápido, então a gente passou a ter uma recuperação já no mesmo dia, já à noite, a pressão já passou a controlar, e aí a gente não houve necessidade de fazer cirurgia. Hoje, você está aqui assistindo televisão, aparentemente, se a pessoa não souber, e não movimentar, você não pensa que você passou por esse momento tão delicado. Quais são as suas limitações hoje, motoras, as limitações que você tem de movimentação? Quais são? Na verdade, no dia do AVC, eu fiquei sem sentir o braço e a perna. Do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Nem o braço, nem a perna, estava sentindo nada, nem para movimentar. De lá para cá, já estou sentindo o braço, já sinto a perna e já movimento. O braço com dificuldade, mas já movimenta. Você consegue já fazer alguma coisa? E a perna? E a perna também. A perna estou até convocar para um time aí que eu já estou pronto para rocar a bola. Já está preparado para o futebol? Já está pronto para o futebol. A parte de cá está normal? Normal. A parte direita não foi afetada. A perna da parte esquerda, mas já está recuperando. Agora é fé em Deus, tomar os medicamentos e retornar à batalha. Fisioterapia? Fisioterapia. Todo dia fisioterapia. E um atendimento especial, né? É que pouca gente que tem, uma médica. Em casa. 24 horas cuidando. 24 horas, Zelanda. É um profissional em casa. Profissional em casa. Bom que a marcação serrada está grande, porque ela já chegou aqui brigando comigo. Ela não grava não, não grava não. Mas ainda o Cheiroso continua honrando aqui a autoridade na casa. Né, Luciano? A doutora Luciana está lá. Falsa autoridade, né? Quem manda são elas, né, Cheiroso? Verdade, verdade. O tempo foi do meu pai que mandava. O nosso tempo agora, ninguém manda em mais nada. Manda lá, mas obedece e olha lá. Cheiroso, eu vou entrar num assunto aqui agora. Eu nem ia falar, mas eu vou. Percebendo que você está tão bem aí, eu me dou essa liberdade de fazer isso. Correu nas redes sociais que você tinha adoecido por causa de um comentário de gente que não tem muito o que fazer. O que causou o seu problema? Você passou raiva mesmo com esse comentário? Foi o quê? Não, não passou. Eu te conheço. Eu te conheço. Você não é de estar carregando ódio assim no coração. Quando eu vou pegar fogo assim, o mundo está se acabando. Não é de forma nenhuma. Eu já testemunhei tanta coisa contigo. Exato. E o pessoal lá aqui, eu não dava conta. E você aguentou numa boa e teve alguma coisa nesse sentido? Não, não. A gente está, é verdade, sim. Todo dia a gente que é homem público, a gente se depara, discussão, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente é cabeça fria, preparado para isso. O homem público tem que estar preparado para as diversas compreensões, principalmente da sociedade. Essa questão de que foi comentários do WhatsApp, críticas, não foi isso que causou? Não, não, não. Isso aí foi mesmo, eu acho que final de ano, era muito compromisso que a gente estava tendo no final de ano, comendo comida gorda demais e muito churrasco e... Chambari de manhã cedo. Chambari de manhã cedo. Panelada. Principalmente chambari. O único que eu comi foi no Brejão, na casa de um amigo meu, no povoado Brejão. E aí a gente comeu chambari muito gordo na casa do seu Raimundo, mas não foi o que me causou mal, não. Foi o excesso que a gente estava tendo, mas agora estamos controlando. Na marra vai controlar agora, na marra. Já estou até emagrecendo. Mas você está mais magro, rapaz. A aparência está bem mais magra. Exato. Já passei a comer menos arroz, menos feijão, reduzir a alimentação. Quero voltar já com o corpo atlético, já na primeira sessão da Quilíbrio Municipal, com fé em Deus, a partir de fevereiro. Eu ia perguntar isso. Sessões vão começar daqui a uns 15 dias. Em fevereiro, no máximo, agora já inicia os trabalhos legislativos municipais. Vereador Cheiroso, vai dar conta de ir para a sessão? Será que a doutora, a médica, vai autorizar, vai permitir o trabalho ou o suplente vai ter que assumir? Olha, eu acredito que, conforme a liberação da médica e a autorização, nós vamos estar a todo vapor agora, já em fevereiro, para assumir todos os nossos trabalhos e continuar com o trabalho na Câmara Municipal de Araguaína, junto com os colegas, que é um brilhante trabalho que a gente tem feito. A prova é que a cidade tem assistido as melhorias chegando nos bairros e, às vezes, as pessoas pensam que é só o prefeito. Quando chega um asfalto no bairro, lá tem a canetada do vereador. Quando chega um posto de saúde, tem a canetada do vereador. As pessoas só pensam que, quando tem um buraco, é a responsabilidade do vereador. Não pensam que a melhoria também são os vereadores que estão levando para a comunidade. Então, sorte em Araguaína, ela tem ganhado, porque, às vezes, até a noite, nós fizemos sessões na Câmara até 11 horas, meia-noite, até duas da manhã a última sessão ocorreu, porque nós aprovamos matérias importantes para garantir recursos, para que o prefeito possa garantir essa contrapartida para a construção dessas diversas obras na cidade de Araguaína. Enquanto o Brasil está parado, o Tocadinho está parado, a Araguaína está trabalhando. Esses méritos, além de ser do trabalho do prefeito, também são dos vereadores que têm se empenhado para garantir os recursos para que ele possa executar as obras. A gente percebeu que o derrame, o AVC, foi só na parte de lá, porque, na língua, o vereador Cheiroso continua afiada e falando bem, não teve abalo nenhum, não teve abalo nenhum. Graças a Deus, tivemos abalo nenhum. Estamos aqui aproveitando esse intervalo aí, esse tempinho que tivemos, para pesquisar e estudar, para que a gente possa chegar agora na primeira sessão mais afiada ainda e para garantir esse 2016 com muita alegria para o povo de Araguaína. Tá certo. Bom, eu só tenho que, nesse momento aqui, desejar, em nome dos amigos do vereador Cheiroso, as melhoras para ele, que ele possa alcançar aí a plena saúde, possa estar recuperado, né, para as suas atividades. É uma pessoa conhecidíssima em Araguaína. Eu costumo dizer, de forma muito carinhosa, que quando eu era criança, ainda no colo de minha mãe, o Cheiroso já ecoava a voz dele no parlamento municipal, né, muito novo. Então, assim, a gente fica feliz, em vez da sua recuperação, um homem antigo da polícia araguainense, já conhecido, e Cheiroso. Vou deixar aí a nossa lente do Fala Comunidade, para que você possa transmitir aos telespectadores, aos seus eleitores, aos seus amigos de Araguaína, a sua mensagem de Ano Novo e, acima de tudo, esse espírito de luta, de força e de não entregar os pontos. Olha, eu gostaria de informar a população de Araguaína que eu conheci esse grande jornalista, esse grande vereador, ainda na posse do meu irmão Edmundo Galdino e do pai dele, o Divino. Eu era menino e ele também menino, em 82. Aí, de lá para cá, nós corremos aí para assumir uma cadeira na Câmara. Graças a Deus, nos encontramos e a gente tem procurado fazer um grande trabalho. Eu só tenho a agradecer, Divino, a oportunidade que você está nos permitindo, no seu canal, de falar com o povo de Araguaína e dizer à nossa população que o 2015 não terminou bom para o vereador Cheiroso. Eu acho que 2015 não foi bom para ninguém, mas que o 2016 a gente possa transformar o que nós não conseguimos em 2015, possa acontecer em 2016. Muita alegria, muita paz, muita felicidade nos corações dos araguaianenses e, principalmente, a presença de Deus no coração de cada um.